Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês aí mais uma partida ranqueada Vamos ver como é que se sai o meu time dessa vez, né? E... Tô jogando aqui pela manhã, tem pouca partida ranqueada pela manhã, espera pra caramba, chega a dar uma tristeza Mas... Vamos lá Vamos ver o que é que sai aqui, o que é que dá Eita Meu Deus, cara Vacilei Vacilei, legal agora Tchau Tchau Vamos jogar legal agora aqui, quero ver neguinho ruxar aqui agora, puxar aqui a caque de alpe não dá não, jogar sub base de alpe é foda Opa, já tem um aqui, opa, já segura esse single aí, pode chupar essa manga aí menino, que agora vai ser só assim, ver se tem alguém aqui no B Foda, deve ter um bem aqui no cantinho O time não dá o back, cara Avisando, ó, deu entrar o cara vai pegar de lado, ó o cara tá bem ali no cantinho, cara, ai cadê, ó, mas tem um aqui, ó Deu der a cara ali, aí o cara vai pegar, ó, falei Sabia, sabia, sabia Vou deixar esse A, cara, lá não tem ninguém, lá não tem ninguém do time deles, ó, avisa o time não vem, cara Eu tenho sorte pra caralho nessas partidas ranqueadas Toma Trabalho com HS Vou aqui no shift aqui no meio Olha aí, rapaz Quer acertar HS até no time Vou dar uma marotada aqui, vou esperar o cara do A dar o back Vou pegar ele Planta, pô, o time não planta, ó O time plantar aí já era, ó, o cara vai vir Foda, o cara segurando, segurando C4, cara Meu Deus Ó, o cara tá lá já Vamos ver aqui Peguei Cadê o outro? Cadê o outro? Será que tá vindo do ar? Olha, passou ali Ou vai casa de máquina ou vai MF Olha, foda jogar ranqueado que ela tem que digitar, não dá pra falar TS, é foda Deve ir MF Dá uma olhada aqui no MF É, o cara Pegou Valeu, garoto Isso aí, hein Bora ruxar o ar, cara O time não segue não, cara Olha aí, tá vindo um comigo Pronto, agora eu vou ruxar esse ar com a C4 Ai, dá merda que a metade do time tá lá Passou Bora, nós dois aqui, vamos levar geral Boa O time já pegou um Vou cair aqui Vê se tem alguma marotada ali Tem não Tá limpo, cara Tá limpo, cara Ó, tá limpo Os caras vêm a expoar, pô Plantar aqui agora e segurar essa porra Opa, peguei um Foda que tem os dois lados Opa Só trabalho com HS, hein, jovem Que isso, hein Lembrando os velhos tempos de AK Ah, o molecão foi pescado ali Espera ele descer Sou bobo Vou dar muita cara Vou ganhar meu tempinho aqui Quando ele clicar na C4 Ele vai tomar só uma manga Deixa eu passar a manga agora Ah, molecão Tá marcando sou eu, porra Já tá um fragzinho legal aí já, hein Sete kills já Vamos fazer mais O ar tá fácil, pô Os caras não tão querendo entrar no ar Ó, agora seguiu mais gente, ó Bora, bora Desce comigo Flechar ali Pegar o cara que se descer Nunca desce um, ó Dá moleza porque nunca desce um Vai, vai Planta, filhão Isso, garoto Deixa que eu marque o janelão aqui É com o papai Opa, tem um aqui nas minhas costas Cadê? Dá cara Ai Só trabalho com HS Hoje eu só trabalho com HS Os treinos em modo HS Estão fazendo efeito Ora Cadê o outro? Desce, bichão Tá lá em cima, será? Ih, já pegou Isso aí, garoto Vamos pra cima deles, time Vamos ganhar essa porra Fazer essa porra aí Vou fazer logo esses 5 aí Pra garantir essa vitória Não aguento mais não Só pegar time ruim Não dá Opa, já tem nega aqui no ar Olha o flechão ali Tá cara Tá cara Tá na smoke lá ele, ó Deixa eu ver se no janelão tem No janelão tem não Ele deixa aberto O bombe Deixa o bombe aberto Bombear tá tranquilo Ixi, já caiu dois Peguei Olha as costas aí Leleste Opa Opa É nóis Eu trabalho com HS Hoje Eu tô falando Ninguém Ninguém não tá acreditando Marca aqui Opa Que é isso, jovem Highlight Precinta um highlight Precinta um highlight Olha o celular tocando Ai meu Deus Tá aqui Tá aí, ó Ah é O tempo é nosso Já era GG GG pra nós Ah meu filho Os 5 Chupa Chupa que eu levei os 5 Só HS Trabalho só com HS Bora pra cima dele 14 kills já Tá ficando bonito, hein 14 kills Tá ficando legal Bora mudar um pouquinho Vamos mais pelo ar não Que o ar tá ficando manjado Os caras já devem ter caído pro ar lá Vê se eu pegar alguém aqui Tubo Janelão ali deve ter Aqui não Ó Tubo tem Neguinho atirando aqui, ó Ah Caralho Mosquei, mano Dois ali, ó Dois janelão Só esperando Eles já estavam certo Que a gente ia no ar Ia rushar lá Olha o quadrado O quadrado tem Ai filhão Bora, bora, bora GG Vamos ganhar essa daqui Vamos ganhar nessa aqui Eu quero ver highlight Vai Tá quase acertando HS Tá quase acertando HS Cara Por pouco Descosta Eita Deu ruim Deu ruim Já era Ah Molecão Boa Tá esquerda aí Falei Falei Boa, moleque GG pra nós, hein Não esquece de dar o like Eu crio essa linha De vez em quando Dá um like Na page aí Confere Bora Pra cima Acabar logo Isso aí Vem, vem, vem Ah, vem Ah O ar tá dando certo Passa pulando aí Aquela velha esmocada básica ali Flechão Eita Valeu, time Foi o time deles, eu acho Não desce ninguém, cara Tentar pescar ali alguém Nada também, ó O cara deve tá lá na rampinha Vai, time Passa com a C4 Ô Celular abençoado Eita Tá aqui Opa É assim mesmo Não é smoke mesmo Tá aí Tem outro aí Opa Outro HS Nossa, jovem Tá de house Vai lá Vai pras costas Vai pras costas E deixa comigo aqui Ai, meu Deus Eu levei um 9A Eita porra Eu vou ganhar esse round Ah Pensei que os dois Tava lá Costa, cara Mouse aí, time Vacilei, entreguei Eita porra 4x4 Agora é GG Pra um dos dois times Pensei que os dois times Olha os caras no lugar Adivinhar que tá dando certo E a boa Já pegou um molecão Isso aí Bora lá Bora pra cima deles Aqui Vou entrar MF Aqui Opa Ai meu Deus Pinei Ah, caralho E caiu um Caiu dois Porra Pega, 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 pega Meu Deus Cara Caiu 3, 3K Pra esse cara Tá miado Ele tá miado Tá que pare Vou ter que imitar Agora Vou ter que imitar Tem que dar um highlight Tá cara Vai Dá um HS boladão Aqui em tu também Vai vir não Porra Olha o moleque Aqui não me viu Meu Deus Cara Meu Deus Do céu Será que vai vir Outra costa É foda Sozinho Tem que fazer um highlight Aqui pra ganhar essa 4x4 É GG Agora de todo jeito Não esquece de dar o like Não galera Se você puder compartilhar Com um amigo Se você puder Marcar um amigo Se você tá vendo Pelo face Isso ajuda Pra caramba Bora que eu vou Mitar agora Aqui Cadê o molecão Deve tá cruzado Opa Ah moleque Tá aqui Tá não Eita Ai meu Deus Ah moleque É highlight melão Chupa 19 kill Toma 14 HS Só trabalho com HS Valeu galera Mete o like aí Fui